MAPEAMENTO DE ALTERIDADOS MUSICAIS Para ouvir o outro A escuta da música como um fenómeno social deixa em aberto o ponto de partida que aqui iniciamos, de um corpo experienciado em diferentes meios e um pensar que se reflete em camadas sonoras híbridas. A escuta que reconhece a música como o ar sonoro, reavivando a dificuldade ou até a impossibilidade de falar de música através de palavras. A entrada da música na universidade nos países ocidentais implicou rapidamente a aplicação errónea da ideia de excelência na interpretação de obras escritas e na produção de músicos que dominam uma técnica gramática ocidental. A universidade vive um tempo subjugado às políticas neoliberais devido ao domínio da produção de conhecimento, ao monopólio dentro da sociedade e ao sentido hegemónico da cultura. A possibilidade de descolonizar dos conhecimentos apreendidos parte de um espaço de alteridade onde habitam os conhecimentos e a capacidade de interpelar com o outro. O mapeamento de alteridades é a tentativa de escuta de uma comunidade de linguagens musicais e para esse mesmo mapear é preciso ouvir o outro e interlaçar os fios que acolpam os valores e os sentidos. Toma a necessidade de um estudo das epistemologias do Sul, das teorias decoloniais e, de entre elas, as novas vozes que pensadores africanos apresentam para uma cultura entendida como a possibilidade de um dever comum e plural. O trabalho do Identidades abre há várias décadas um espaço de desobediência que nos conduza a outras possibilidades de envolvimento intercultural e a outras experiências que já foram estudadas que incumam cruzamentos que nos façam olhar de maneira crítica e compreender o mundo intercultural e diverso que nos rodeia. Como um fenómeno social, a música move-se com o contributo das ciências sociais, dos estudos culturais e pós-coloniais e das músicas ouvidas e não ouvidas com a intenção de alagrar o campo epistemológico, possibilitando um deslocamento musical para um campo de alteridade. Um reconhecimento das diversas linguagens musicais em território europeu, que, por sua vez, remetem para a educação artística a necessidade de criar uma visão crítica das camadas sonoras que habitam e nos saberes e sabores que elas transportam para o seio da comunidade. Para uma comunidade de linguagens musicais e coloniais, é necessário refletir com movimentos inclusivos uma abertura aos sentidos e diferentes formas de sentir a música, sonoridades livres e autónomas das regras da música ocidental, aproximação do valor humano na música e o contributo dos movimentos interculturais dentro e fora das academias, que belisquem a arte na possessão e sua capacidade de construção de uma sociedade atual antidiscriminatória e segregadora ou racista. É um recorrer às memórias entrelaçadas de experiências vividas e de epistemologias musicais, onde se encontram ruídos e interferências que permaneçam invisíveis e que transportam, para o ideal, para o outro, a necessidade de um espaço e de autoridade. Partindo destas orientações, torna-se importante uma panócrita de processos de aprendizagem é entendido já o ensino superior artístico, permitindo à música tomar a posição de veículo diplomático nas relações com o outro, cultural e musical. O território epistemológico caminha em sentido de todos os sentidos e sonoridades, dando caminho a uma busca e a uma esguta do que nos rodeia, do refinamento e tratamento dos conhecimentos para a criação de um diálogo novo. O envolvimento com músicos da África continental levanta questões relacionadas com novas aprendizagens, princípios, valores e potencialidades de novas epistemologias para um espaço comum, onde cabe um vasto leque de linguagens musicais que conhecem sobre eles. É na relação entre elas que podemos encontrar formas de diálogo e espaço de autoridade para dar seguimento ao tratamento de ruídos que não permitam o deambular com o outro. Pode a música representar um veículo diplomático nas relações com o outro? A música, um fenómeno social, consegue-se inscrever num campo colonial. A diversidade cultural e psicológica em si agora existe em diferentes lugares e formas no mundo ocidental. Como esses processos influenciam nos espaços caminhados? Como é que esta abordagem interfere na visão educativa antirracista e urgente relacionando mundos na música com a intersubjetividade? Caminhamos pelo Sul por um terreno de processos de descolonização antipatriarcal de memórias e conhecimentos que comportam na criação autoral um dever e um bem-viver comum. Um exercício nutrido de alternativas ao fracasso, à especulação e à manipulação tecnológica na relação com o outro, recatando na arte a necessidade de não se fechar em si. Trata-se de um movimento de emancipação e de reflexão para a superação da educação metática musical estagnada em hegemonias. A complexidade de um julgamento musical cita em descrever o que vejo e em convidar os outros para o meu mundo onde possamos, no seu mundo também, transformar novamente configurações de conhecimento e de poder. O outro é um elemento essencial e incompleto. É a possibilidade de o pensar e a possibilidade de o conceber. É o fenómeno da escuta e do diálogo híbrido. O audível e o indivisível. A diversidade de possibilidades e a extensão polifónica. É esta a minha voz ou é o outro? O audível e o indivisível. O audível e o indivisível. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto